E como é que é pessoal? Sou eu o Savage ou o Simão e sejam bem vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui duas nucleares retiradas da minha live stream que eu fiz no outro dia. Portanto se calhar alguns de vocês até viram uma ou duas gameplays. Mas pronto, eu só estou a comentar aqui por cima desta gameplay porque o áudio se corrompeu nesta primeira nuclear que eu pus aqui. Então tive de fazer o comentário por cima. Mas pronto, se vocês virem alguns saltos na gameplay, às vezes a gameplay salta-me 5 segundinhos ou 10. Isso é um problema da Playstation, eu não sei porque de vez em quando nas gravações salta-me 5, 10 segundinhos. E eu não sei como é que eu posso resolver esse problema. Se vocês por acaso, que eu duvido, mas se algum de vocês por acaso souber alguma solução para esse problema, digam-me nos comentários ou linquem-me um vídeo qualquer em que diz como é que se pode resolver este problema. Que é para ver se eu trato, que é um bocado irritante às vezes, por exemplo, que tenha ali uma ou duas kills naqueles 10 segundinhos e a gameplay salta-me à frente. Mas pronto, como estava a dizer, esta é a primeira gameplay, eu estou só a fazer o comentário por cima. E depois no gameplay a seguir já vai ser live. E eu até por acaso estava um bocado citado na live stream, então... Não, mas estava um bocado assim emocionado até. Portanto vão ver assim... Um bocadinho de ação vá no comentário. E eu acho que até é um pouco engraçado. Portanto, já. Bem, pessoal, também não tenho muito mais para dizer hoje. Espero que estejam gostados dos live streams que eu tenho feito. E assim, ontem eu sei que não pus nada, mas foi mesmo porque não tive tempo. Hoje vou deixar aqui este vídeo. Amanhã não sei se terei outro vídeo ou uma live stream. Ainda depende do que... Do que assim do meu horário da manhã, que eu ainda não sei bem. Mas em princípio à tarde acontecerá uma das duas coisas. Portanto, já sabem. Se quiserem estar sempre atentes a essas coisas, cliquem no sininho. E sempre que eu fizer um vídeo ou iniciar uma live stream, vocês sabem sempre e podem sempre ver. Se não são subscritos ao meu canal, subscrevam, pessoal. Eu agora estou bastante ativo e espero estar, pelo menos assim numa fase imediata, a fazer vídeos e live streams de Call of Duty Black Ops 3. Se quiserem que eu jogue outro Call of Duty eu posso jogar. Mas no momento este é o Call of Duty que eu estou a gostar mais. E normalmente isto não acontece, só que como o Call of Duty World War 2 é mesmo uma bosta, eu não consigo mesmo jogar aquele jogo. Mas pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deem like. e subscrevam o canal se forem novos, como eu já tinha dito. Fiquem bem e até à próxima. Não, oh. Oh, vocês estão a ver. Não, 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 não. Esse gajo chega lá, dá em palha. KPN, no skill. Mano, a KPN não devia poder dar duas balas. Isso é muito abusado. Tentando matar um gajo, mas um gajo é rijo. Um gajo é rijo. Um gajo... Um gajo é rijo. Como é isso? Eu diria que estão atrás de ti, né? Mas... Tu é que sabes. Olha... Olhe! 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 Não, não, não! Que me baixar! Ele vai.... Não vai! Olhe! Sal pulse! Ai ai bicho! Olha esse gajo! Ninguém para esse gajo! Esse gajo é rijo! Venham, só venham! Só venham, um gajo está rijo, meu dengue! Me ruxa, já! Descobre-se! Um gajo! Ai ai, burrei a cueca, meu! Um gajo está bem rijo! Olha! Olha essa destruição! Olha! Alguém está a ver essa destruição! Ui, brutal! Ui, tenho de mandar essa nuclear! Ui, tenho de mandar essa nuclear! Let's go nuclear live! Um gajo é rijo! Oh, rijo!